14 de setembro de 2015 foi o dia em que publicamos o primeiro vídeo do canal. Inauguramos o canal mostrando o que é a biotecnologia e onde ela está presente no nosso dia a dia. Vimos o que é a tecnologia de DNA recombinante e o que ela pode produzir. Também vimos que comer DNA é a coisa mais comum do mundo e você provavelmente já comeu hoje. Depois de aprender o que é DNA, nós vimos como as células podem ser diferentes mesmo tendo o mesmo material genético. E também o que são as células-tronco e as suas aplicações na medicina regenerativa. Vimos como e por que fazemos melhoramento genético de plantas e como fazer camundongos fluorescentes. Também conversamos sobre o que é a terapia gênica, como ela pode tratar doenças genéticas e ainda vimos como funciona o CRISPR e suas diversas aplicações. Nós também esclarecemos o que é o glúten, essa proteína que está presente em muitos alimentos, e como podemos eliminá-lo usando a tecnologia de interferência por RNA. Vimos aplicações da biotecnologia na recuperação do meio ambiente, incluindo a modificação de bactérias para capturar contaminantes. E você também conheceu histórias de solução de crimes utilizando amostras de DNA. No primeiro vídeo de 2016, vimos o que são os mosquitos modificados e como eles podem ajudar a combater as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Além disso, também vimos como são feitas as vacinas e os testes de diagnóstico para zika vírus e outras doenças. Conversamos sobre a produção orgânica convencional e de alimentos transgênicos, e também se é seguro comer os alimentos geneticamente modificados. Aprendemos como é feita a cerveja e que ela é um exemplo da aplicação da biotecnologia. Também vimos que é possível imprimir órgãos e vimos como são produzidos novos medicamentos. Explicamos como o câncer ocorre e quais são alguns de seus causadores. Você também aprendeu que as células humanas podem funcionar como fábricas, para produzir proteínas de nosso interesse. Também entendemos como a ciência é feita, o que podemos testar usando a ciência, e como é importante o pensamento crítico. E no nosso vídeo de número 26, vimos como são os cursos de graduação em biotecnologia. Tudo isso aconteceu em um ano de canal. Nós agradecemos aos mais de 1.200 inscritos, que acreditam em nós e nos estimulam a continuar com esse trabalho. Evoluímos na produção dos roteiros e estamos sempre buscando melhorar a qualidade dos vídeos. Fazemos questão de colocar legendas nos vídeos para facilitar a compreensão e também possibilitar o acesso do maior número de pessoas, sejam brasileiros ou não. A intenção do canal é trazer informação sobre ciência de forma acessível para todos. Além disso, queremos estimular o debate e a discussão de assuntos relacionados à ciência. Por isso, sempre que você tiver uma dúvida, quiser fazer uma observação, sugestão ou colocar o seu ponto de vista, escreva para nós ou deixe um comentário nos vídeos. Nós contamos também com um site, onde ficam organizados todos os vídeos, inclusive as referências usadas na formulação dos roteiros. Também temos uma página no Facebook que você pode curtir, um perfil no Twitter que você pode seguir, e um perfil no Instagram, onde frequentemente são postados mini-vídeos. Então, se você ainda não se inscreveu no Estante Biotec, inscreva-se, participe dos assuntos abordados, dê suas sugestões e ajude a divulgar a ciência com a gente. Até a próxima!